Eu sou healer, cara. Nem dano eu dou, cara. Mano, PVP 1x1 desse jogo aqui é muito jegue, né, mano? Olha que ia ver, hein? O Storminho tá p*** aqui, cara. Viu. 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 Tô emocionante Colocar um link em parque Pra botar uma corda no pescoço Tá doida Correu, perdeu Pega ai, chega ai Vamos matar ai Vem, vem Vai, vai, vai Prende ai Prende ai Tá balãozaço ai Meteu o louco Tava fudido Vai terminar nunca O x1 tava fudido Lutando pela vida Ah Caraca Passa no crédito essa vergonha ai Ai meu deus Puta que pariu Viu mano Chega ai Vamos para o IPT Aqui é a agulha para o IPT Meu deus O cara meteu fakezão na gente ali Vai acabar nunca isso aqui Vai ver o cara tava soando frio Olha lá o ratão Ai caraca Viu que vai lançar o IPT O IPT não cansa É uma máquina moleque É uma máquina Tava com o dedo no TP Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 Buffs PVS Mais de 100 Buffs PVP São mais de 300 tiros de visual de arma De 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax do Mira para o Nightcrow Auxiliando em sua progressão Acesse o link do discord na descrição E garanta logo o seu pacotinho .scol